Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento disponibilizou ao público o portal do Observatório da Agropecuária Brasileira. O único local reúne dados de mais de 200 bases mapeadas acerca da safra agrícola, da previsão climática, do crédito rural, além de informações sobre o setor pesqueiro e imagens georreferenciadas da área rural brasileira. A ministra Tereza Cristina, idealizadora do projeto do Observatório, destacou a importância da plataforma para atualizar a sociedade sobre as informações do agro. É um marco realmente o que nós estamos entregando hoje para a sociedade brasileira. Nós precisávamos de informações atualizadas, dados consistentes para a tomada de decisão. Isso é que vai fazer com que o Brasil consiga, nesse momento difícil que nós vivemos hoje, mudar a sua imagem. Aqui temos dados consistentes, então o desconhecimento sobre a agricultura brasileira não vai mais existir. O objetivo desse serviço é fortalecer e aprimorar a integração, a gestão, o acesso e o monitoramento dos dados e informações de interesse estratégico para o setor agropecuário e para o Brasil. O acesso ao sistema informatizado é aberto ao público, sendo algumas informações disponíveis de acordo com os perfis de acesso. O secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Mapa, Fernando Camargo, explica que o Observatório disponibiliza soluções inovadoras de tecnologia de informação e comunicação de modo a substituir processos de tomada de decisão do Ministério e dos demais usuários do setor público, privado, terceiro setor e da sociedade. Esse é um momento muito especial, porque finalmente, desde o lançamento aqui da Pedra Fundamental, hoje nós temos a realização desse sonho. Os dados reunidos no portal do Observatório estão disponíveis a partir de dois principais ambientes. Na plataforma estática, encontra-se dados numéricos, tabulares e representações gráficas acerca dos diversos temas da agropecuária. Essa plataforma pode ser consultada utilizando filtros por período e estratificação em nível nacional, estadual e municipal, além de dados quantitativos e qualitativos. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Momento Agro. O Ministério da Agricultura, mais perto de você.